Música Vamos lá galera, por que eu iniciei esse vídeo aqui só com uma guitarra aqui tocando, um contrabaixo e a bateria? Porque eu quero mostrar uma dica bem legal aqui dentro do Pro Tools para vocês, tá bom? Antes de mostrar essa dica, quero falar para vocês o seguinte Você quer comprar esse Pro Tools aqui, que aqui estamos com a versão artist do Pro Tools Então vocês podem ver aqui que eu estou produzindo aqui, tem várias tracks aqui, estou trabalhando sossegado de boa aqui, tá bom? E fluxo de trabalho legal, bacana, essa versão aqui do Pro Tools vem com um pack muito top de plugins E essa música aqui está toda mixada, né? Exatamente com esses plugins, tá? Usei só plugins aqui do pack, em breve vou disponibilizar a sessão aí numa promoção para vocês, beleza? Então entra no site do plugins.com.br, adquire lá esse avessor do Pro Tools Artists Que com o cupom GUILIMA, que você vai ter um, além de usar o nosso cupom, ajudando aqui o canal, você vai ter um super desconto também, beleza? O que eu quero mostrar aqui, ó, aqui por exemplo, então eu tenho esta guitarra aqui, tá bom? Que é essa que está em destaque aqui, ó E o seguinte, galera, olha só, então eu não dupliquei a guitarra aqui, porque eu tinha só uma guitarra e eu queria deixar mais cheio Apesar de eu ter outras guitarras gravadas aqui no projeto, mas eu queria deixar essa guitarra complementando mais Porque se a gente ouvir ela sozinha aqui, ó, vamos pegar aqui, até pelo mixer aqui, ó Se a gente ouvir essa guitarra sozinha, eu vou tirar os outros canais que estão solados aqui, ó Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, tá bom? E vamos ouvir então só essa guitarra aqui, ó Música Então, eu tenho a guitarra lá e eu tenho... o que eu criei aqui? Eu criei um canal auxiliar aqui de delay, delay GTRs, onde eu posso mandar um pouquinho de todas as guitarras pra esse delay aqui Tá bom? Eu tenho um canal de reverb exclusivo pras guitarras também, que eu criei aqui, ó Tá vendo? Aqui, mutei E tenho aqui também um GTR delay, só que ele é mono, tá bom? Então um delay mono E o que que acontece? Ah, aqui esse canal, esse primeiro de delay eu usei pra um delayzão geral Onde eu mando um pouquinho de todas as guitarras pra esse Já esse aqui, ó, esse GTR delay mono aqui, eu usei exatamente pra essa guitarra aí Por quê? Olha só O seguinte, então essa guitarra que está solada aqui, ó Vocês estão vendo que ela tá toda pra direita aqui, ó Ela tá toda pra direita Então o que que eu fiz? Eu fiz uma mandada dela pra esse outro canal aqui, ó Então você tá vendo que ela tá toda pra direita Eu fiz uma mandada pra esse outro canal aqui, ó Tá vendo? Aqui eu delay mono E eu joguei ele pra esquerda Dessa forma, eu tive as guitarras soando dos dois lados, tá bom? Só que aí o seguinte, nesse canal mono de delay aqui, ó Eu utilizei alguns plugins aqui Então, aqui por exemplo, eu usei este plugin aqui, tá bom? No canal auxiliar que eu criei E usei este aqui, ó Com essa configuração aqui, tá bom? E aqui no canal principal Eu utilizei apenas este aqui, ó Que é o mesmo que eu utilizei lá Com uma configuração um pouco diferente, tá bom? Então vamos ouvir aqui, ó Se ela ficasse assim só no meio aqui, por exemplo Quando a gente jogar por meio, a gente vai sentir que ela, puxa Ela pode soar um pouco magrinha Ou ela sozinha Mas quando eu jogo Eu jogo ela pra um lado aqui E agora Eu pego o outro canal que eu criei E joguei pro outro lado aqui, ó Vou soltar ele aqui, ó Alinhado ao reverb, ó E é esse outro canal de delay Que era um delay geral pra todo mundo, ó Dessa forma Eu não precisei duplicar aquela track de guitarra E assim eu consegui uma guitarra mais cheia E soando bem legal, bem bacana Então eu penso que isso é uma parte mais artística da mix, né? Que a gente vai fazendo Vamos colocar aqui, então, por exemplo Vou tirar o solo dela Só pra gente ouvir tudo aqui, ó Então veja, então Vocês reparam, gente, que com essa versão do Pro Tools Puxa, eu consigo trabalhar sossegado Consigo fazer as coisas sossegado aqui Tá bom? E só pra curiosidade, né? Puxa Aqui o Pro Tools é complicado Não, não é complicado Por exemplo, se eu quiser criar um canal auxiliar aqui Igual eu criei aqui Puxa, gente, é muito simples Eu vou vir aqui em cima, ó Em track Tá bom? Em track New Tá bom, ó O que eu quero criar? Vamos supor que eu quero criar um canal auxiliar estéreo Então ele tá mono aqui, ó Eu vou escolher estéreo Tá certo? Que tipo de canal que eu quero criar? Então vamos lá Eu poderia criar um holding folder Um basic folder Um audio track Que seria um track de áudio normal Ou um auxiliar input Que foi o que eu criei Ou um master aqui Um canal de mídia Um instrumento de track Eu criei aqui, por exemplo, ó Um auxiliar input Tá bom, ó Auxiliar input Vou dar o nome dele aqui, ó Por exemplo, ó Digui, tá? Cliquei aqui Tá bom, ó Ele está aqui, ó O canal está aqui Eu tenho que atribuir a ele um input Tá bom? Vou atribuir um input a ele Tá bom, ó No buzz aqui, ó Porque ele vai receber mandadas Um input Que input? Tá? Vamos supor que eu pegue aqui, ó 19 e 20 Input 19 e 20 Beleza? Ah, e o seguinte Vamos supor que essa guitarra aqui Eu quero mandar pra lá Então, ó Tá vendo aqui no sendes aqui, ó Deste canal aqui, ó No sendes dessa guitarra Ó Ele está mandando pro buzz 5 e 6 7 e 8, tal 10 Eu vou clicar aqui, ó Vou escolher o 19 e 20 Tá? Tem amarelinho aqui, ó Faço isso aqui Pronto Aí Conforme eu vou Erguendo aqui, ó Eu vou Dosando a quantidade Que eu estou mandando lá Pra aquele canal Que eu chamei canal de gui Entendeu? Eu posso colocar qualquer plugin aqui Poderia ser um canal de compressão paralela Enfim, qualquer coisa Que eu quisesse fazer Então, repararam que é bem fácil de fazer? Tudo na mão aqui pra fazer? Então, dá pra você fazer E nessa versão artiste do Pro Tools Também você consegue fazer isso aí Espero que vocês tenham gostado da dica Aguardem aí mais vídeos Vou estar postando mais vídeos Falando de dicas Essas dicas rápidas Essas dicas muito interessantes do Pro Tools pra vocês Grande abraço Até o próximo vídeo